Um esquema especial de segurança foi montado no Conde para que os foliões pudessem curtir com tranquilidade a folia na praia de Jacumã. Sem o barulho dos paredões, os foliões se concentraram no corredor da folia ao longo da avenida Ilza Ribeiro, acompanhando os trios elétricos que animavam os blocos de carnaval. Nessa segunda-feira, o cadeirudo pediu passagem, repetindo uma folia que começou 20 anos atrás. Muita gente que participa da festa em Jacumã vem de cidades vizinhas e do interior do estado, em busca de praia e de carnaval num só lugar.